Já tá de saco cheio do seu pãozinho ou da sua tapioca de manhã? Olha que máximo esse cuscuz de frigideira! Comece deixando de molho 4 colheres de sopa de flocão de milho e um pouquinho de sal em 50 ml de água e depois de 10 minutinhos é só transferir pra uma frigideira. Unte ela com manteiga e deixe dourar dos dois lados. Coloque o recheio de sua preferência, eu usei queijo. E tá pronto!